Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro, conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que vêm e que vão pelo alto sertão Que agora se chama, não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando as fronteiras Seleira o cavalo, matula no fardo, andando ligeiro, um abraço apertado e um suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminho A fogueira à noite, redes no galpão O paieiro a modo mate, a prosa, a saga, a sino, o caos e onça Tem mais não Tempos e vidas cumpridas, pó, poeira, estrada, histórias contidas nas encruzilhadas Em luzes perdidas, no meio do mundo, mundão cabe-mudo, onde tudo é floresta Em campina silvestre, mundão cabe-mudo Sabe, pra um bom viajante, nada é distante Pra um bom companheiro, num conto dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida, sentida e sofrida de vez por inteiro Que esse é o preço pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração